Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Continuando a nossa trajetória reflexiva múltipla, eu trago no vídeo de hoje para vocês uma conversa deliciosa que eu tive com o Irã Marques. O Irã Marques é assistente social, trabalha na Subsecretaria de Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos. Ele é mestre em serviço social com ênfase em políticas afirmativas com povos tradicionais. Mas o que trouxe o Irã para o nosso canal é que ele é um poeta cordelista. Ele nasceu em Palmares, no interior de Pernambuco, e trouxe para Guarulhos, na bagagem, a riqueza maravilhosa dessa cultura tão tradicional e tão importante que é o cordel. Então vamos conferir como é que foi essa conversa com o Irã? Irã, antes de mais nada, então, vamos começar com uma poesia, né? Vamos lá, Romã, vamos lá, quem acompanha o canal. E quero dizer que nessa tarde de primavera, em tempos de distanciamento social, que nosso subjetivo dilacera, mesmo por meios remotos, está com vocês, aquece meu coração. Por mais que os tempos onde o conservadorismo e os retrocessos digam que não, a história da classe trabalhadora, que nunca se rendeu, sempre me faz acreditar na possibilidade da revolução. Eu sou Irã Marques, poeta cordelista, e estou com vocês aqui nessa tarde de sábado. Muito bem, muito bem. Irã, me diz aí, qual a importância da palavra na sua história? Vamos lá, Romã. Eu sou pesquisador oralista e um dos autores, chamado Alessandro Portelli, que é um, acho que um dos pioneiros aí, ou que reforçou essa metodologia de pesquisa, em uma das obras dele, ele começa falando que o ser humano, antes de escrever, ele aprendeu a falar. E como pesquisador oralista, eu uni a arte, a literatura, quando conheci a metodologia da história oral, com um cordel. Se pegarmos aí os primeiros cordelistas, que é o sertanejo, que é o homem do sertão, aquele homem não estudado, não letrado, mas que esses têm uma visão de mundo, uma visão de realidade, sabem descrever o mundo de uma forma magnífica. Eu, como cordelista, eu faço referências a esses, porque quando você estuda, quando você escreve, quando você lê, você tem outros, vamos dizer, temos outros mundos e outras possibilidades de escrever, de falar. E eu sempre trago esses cordelistas, e muitos ainda estão vivos, lendas vivas, como o J. Borges, pernambucano lá de Bezerros, tem um cordel dele aqui, que esse não letrado, que ele sente no mundo, que ele vê essa realidade, que ele ouve e que ele transforma tudo isso em palavras, e que seus cordéis são escritos por outras pessoas, e foram escritos por outras pessoas. Então, a importância da palavra é que ela precede qualquer outro aprendizado. Então, eu, como poeta cordelista, a gente dá uns passos na academia, nos estudos, e hoje esse cordel, ele está muito academicizado por pessoas que chegam na academia e começam a escrever. Isso, de certa forma, é muito bom. É um sinal que chegamos em outros espaços. Mas, quando chegamos nesses outros espaços, de maneira alguma podemos deixar de olhar para trás e fazer agradecimentos a esses grandes mestres do cordel. E, como pernambucano, eu falo também do Ivaldo, do J. Borges, que é, para mim, a minha maior referência. Mas eu lembro também, e preciso falar de um cordelista da minha cidade, que me inspirou de criança, chamado Seu Caetano. Seu Caetano, ele era um poeta cordelista. Já, quando eu era criança, ele já tinha uma certa idade. E ele participava muito dos movimentos da igreja. Meu pai também, muito católico. E eu achava interessante, quando ele chegava no comércio lá de papai, meus pais tinham um pequeno comércio na cidade de Palmares, Pernambuco, ele fazia cordel e ele levava. E o que era interessante é que ele não queria só vender. Ele dizia, ó, Marques, meu pai, né? Tem aqui um cordel novo. Aí ele dizia, olha, deixa aí, quanto é? Ele falou, não, eu venho com outra hora, porque eu tenho que declamar o cordel. E ele cantava os cordéis dele. E eu guardo isso com muito carinho. Eu guardo um sábado à tarde, sábado era dia de feira na minha cidade. E ele cantou um cordel lá dentro da loja do meu pai. E aquilo eu guardei, porque eu achava muito bonito. E eu lembro que ele saiu ainda prometendo escrever outro cordel de um bispo na cidade. Foi o primeiro bispo da diocese, né? E o saudoso Dom Acácio Rodrigo Zalves. E ele, olha, eu vou fazer um cordel para o bispo, que ele está fazendo aí na época, acho que era 70 anos, alguma coisa assim. E eu tenho que fazer uma homenagem. E depois eu comecei a me descobrir, porque eu escrevia, mas escondia os meus feitos. Tímido, tímido até umas horas, como a gente fala lá. E por um bom tempo. E eu gostava das rimas, me falava muito bem as rimas. Quando você faz essas rimas e brinca com verbos, com as conjugações verbais, com as palavras que dão tudo aquilo. Mas, assim, eu nunca participei, no tempo da escola, de concurso de poesia. Porque eu era muito tímido. Eu escrevia, mas guardava para mim. E quando foi na graduação, eu comecei a escrever. E eu escrevia assim, era a poesia do semestre. Tudo que acontecia durante o semestre, eu fazia resenha, eu tenho aí guardado. E no final, no último dia de aula, no semestre, aqui na UNG, onde eu fiz a graduação de serviço social, eu pedi ao professor, falei, olha, tem uma poesia aqui. E foi sensacional, assim, o retorno. Foi muito engraçado. As pessoas começavam a dar risada, lembrando das coisas do semestre, porque eu ia fazendo e ia guardando. Eu falei, poxa, agora eu vou botar para fora. Eu estou aqui no ambiente acadêmico. Tem um grupo aqui de pessoas que são amigas. E eu resolvi. E deu certo. Eu comecei a escrever essas poesias. E ficou, acho, o terceiro, quarto semestre. E depois aconteceram algumas coisas na minha vida que eu parei. Eu acho que parei. Depois eu vim para um blog, no tempo dos blogs, em 2011. Aí voltei a escrever umas poesias. Esse blog ainda existe. Às vezes, quando eu acesso ele, está por lá. E depois parei de novo. E quando foi o ano passado, eu fiz uma poesia chamada Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Estávamos com uma programação lá no Céu Ponte Alta, aqui em Guarulhos. E daí eu li um pouco, algum conteúdo sobre suicídio. E daí eu fiz essa poesia Setembro Amarelo. E uma amiga, um colega de trabalho, uma amiga, né? Porque estamos há tanto tempo juntos aí, no trabalho. Ela falou, Irã, olha, eu vou fazer um layout para você publicar, para valorizar. Essa poesia está muito, muito boa. E eu sempre digo isso para os jovens, quando fazemos nossas atividades. Que não se envergonhe, não tenha medo do que você escreve. E que você também seja essa pessoa que incentiva os outros a escrever. E que é muito bom. O universo devolve muito para você quando isso acontece. E essa poesia foi o meu retorno a escrever, né? E um pouco, todo dia. E ficou, como é o meu perfil no Instagram, Cordel do Cotidiano, porque a minha orientadora, a professora Maria Lúcia Martinelli, da PUC, ela falou assim a primeira vez. Irã, você é um poeta do cotidiano. Você observa o cotidiano e você escreve. E daí ficou com esse o nome do poesia, Cordel do Cotidiano. E a importância da palavra, trazendo todo um pouco dessa trajetória, é verbalizar esses sentimentos. Eu percebi muito na internet que a poesia escrita, as pessoas até curtem. Mas quando eu faço o vídeo declamando, é muito, muito, muito diferente. Quase dez vezes mais de curtida, quando faço um vídeo e declamo. Não sei se a gente precisa analisar, se as pessoas que não leem, se a forma de ler e declamar, que chama a atenção também. Mas a palavra, o tom dela vai dizer tudo, a forma com que você passa essa emoção, faz toda a diferença. Porque, por mais bonito que seja o escrito, igual o seu Caetano fazia lá com o meu pai, declamar é outra história, como a gente fala lá na terrinha. Então, deixa eu te fazer uma pequena provocação a partir de tudo isso que você me falou. Você contou aqui sua trajetória fantástica, que me fez até lembrar um pouco da minha mãe, porque apesar de eu ser um sujeito que nasci em Guarulhos, minha mãe era do Recife, minha mãe era pernambucana. Então, eu tenho essa relação afetiva com Pernambuco por conta da minha mãe. Mas você conta na sua trajetória que você escrevia quando era pequeno, mas só começou a mostrar isso quando já estava dentro da universidade. Eu queria provocar você falando o seguinte, quem é que fala mais alto dentro do Irã? Quem veio primeiro para você? Ou quem vem mais forte? Ou como é que você consegue conciliar dentro de você o cordelista e o pesquisador? O poeta popular e o acadêmico. Como é que essa relação se dá em você? Eu comecei a falar isso agora, no começo desse ano, depois que eu entreguei a dissertação. Eu sempre digo que poeta, mestre é título, assistente social profissão que diz muito de mim, é de onde faço parte desse cotidiano, onde eu tiro toda a inspiração das vivências. Mas o poeta diz muito de mim e ele mexe muito comigo. Porque ele fala da minha identidade, fala de onde eu venho, colocar um chapéu. Eu tive atividade com as crianças de uma escola, eu fui um dos poetas homenageados de uma escola lá de Palmares, foi muito rico isso para mim, foi um dia muito feliz, atividade com crianças. Eu disse, olha, vocês sabem que isso é simbolismo, que ninguém aí em Palmares anda com esse chapéu todo dia, mas eu uso aqui para dizer de onde eu sou. Faço parte de mim, dizer da minha identidade, e eu me afirmo e reafirmo todos os dias enquanto poeta. E esse Irã Poeta, ele é o que dá esse combustível de viver, principalmente em tempos aí de tantos retrocessos, de momentos tão difíceis, passando numa pandemia, e a gente precisa falar e solidarizar por mais quase 160 mil pessoas que faleceram até então, quase isso, nesse tempo de pandemia, por esse vírus. E são momentos difíceis, onde a poesia me resgata todos os dias e diz, olha, é preciso viver. E eu tenho algo assim comigo que eu guardo nessa volta da escrita, eu não sei qual foi o cordel, mas eu escrevi, foi bem um pouco depois do cordel do setembro amarelo, e eu mandei para uma conhecida, um colega aqui do bairro, no WhatsApp, nos amigos, os contatos, e ela leu e ela respondeu, olha, eu estou atrasada, vou chegar atrasada no trabalho, estou toda molhada, mas ler o que você escreveu fez muito melhor o meu dia, eu me emocionei. Porque na poesia, você consegue também escrever de uma forma mais simples para chegar a pessoas que, como eu trouxe no vídeo, muitas pessoas que não sabem ler, elas escutam, elas vão ouvir aquela poesia. Falando já desse cordel, que foi que, eu falo que coroou a minha defesa de mestrado, vamos ver aqui, na luz, povos ciganos, povos silenciados, das origens ao dia de hoje, eu fiz o cordel, e eu levei, foi uma promessa que eu fiz para uma das participantes da minha pesquisa, matriarca de uma família cigana, que morou aqui em Guarulhos quase 10 anos, aqui no acampamento, quando ele estava aqui em Guarulhos, e no dia da entrevista, quase um ano antes da defesa, eu falei para ela, eu tenho um sonho de escrever um cordel, e eu mostrei para ela o que era um cordel, eu falei, vou fazer um cordel, eu vou vender esse cordel, e tudo que eu arrecadar, eu vou dar de presente para a senhora, isso vai ser meu presente, e de gratidão, por tudo que vivemos lá em Guarulhos, e fizemos, fizemos uma campanha, assim, arrecadou muito mais daquilo que estávamos planejando, e eu enviei os cordéis, pelos correios, muita gente ainda aqui está esperando, e eu vou entregar pessoalmente, estou esperando as aulas voltarem, porque eu preciso entregar para os amigos, esse cordel, e quando eles estiveram aqui no Itaí, no acampamento no Itaí, em questão do nomadismo, o nomadismo interno, eles vão de acampamento, acampamento, em comunidade, eu estive lá no Itaí, e eu entreguei para eles, e depois, quando eu estava voltando, eles vão olhar, mas eles não vão ler, porque a maioria dos ciganos, da etnia Calon, esses acampados, eles são analfabetos, do ponto de vista formal da educação, é aquele homem simples, aquela mulher simples, que tem uma visão de realidade, que fala outra língua, além do português, que é o shib, então, muitas vezes, quando eles estavam falando, eles estão falando shib, o analfabeto sou eu, que não entendo o que eles falam, e pensei comigo, Romain, aí eu parei no carro, eu disse, poxa, mas eles não sabem ler, e daí eu peguei, na hora, o celular, e gravei, eu li o cordel, aí eu declamei o cordel, e mandei para eles, ele falou, olha, escutem aí, e daí me veio a ideia, tem um amigo, tem um sarau, que era físico, que acontecia na realidade, e depois passou a ser virtual, no meio da pandemia, sarau, e fora também, está em uma web rádio, o programa também, às terças-feiras, 21h30, meu amigo Mike, e a gente já estava produzindo alguns conteúdos, para esse sarau virtual, e o Mike, transforma esse cordel aí, em audiovisual, e ele sensacional, fez um vídeo, com esse mesmo áudio, que eu mandei para o Ciganos, ele transformou no vídeo, um audiovisual, e assim, chegou a lugares, muitos e muitos lugares aí, principalmente na Antinia Calom, e foi uma coisa assim, poxa, como é que eu vou escrever? Porque eu estou escrevendo para eles, eu quero que eles conheçam um pouco, de uma história que muitos aí, muitos Ciganos, não se interessam, ou não conhecem de fato, um pouco da própria história, então, essa questão da palavra, eu aprendi a riqueza dela, principalmente trabalhando com povos tradicionais, com os Ciganos, e ser poeta, acredito que é isso, isso é ultrapassar essas barreiras, é transformar um conteúdo, porque aqui o conteúdo acadêmico transforma a simples, você traz para a realidade do povo que não tem acesso a essa parte que luta contra isso, contra essa coisa academicizada, com essa cisão da cultura, do culto, do inculto, e sabemos que a cultura ganha outras proporções quando você tem uma classe dominante que coloca, olha, isso aqui é culto, isso aqui é inculto, a pessoa que não é estudada, confunde-se a formação acadêmica, educacional com a cultura, olha, olha, ele não tem cultura, ele não tem cultura, ele não tem cultura, ele não tem cultura, a gente está falando de que tipo de mulheres, nesse campo das artes, nesse campo que faz parte de sua vida, a gente está falando de conhecimento, dividindo, ceciando as pessoas por acesso a conhecimento, e muitas vezes caímos nisso, nesse senso comum, nessa questão do culto, do inculto, porque isso não é cultura, cultura é isso, os meios de comunicação vão dizer o que é cultura, o que é que você deve consumir ou não, então a gente tem um grande debate aí, que precisamos desmitificar e falar para essas pessoas que cultura é o que ela produz, é o que ela vive, o que ela pode produzir, seja daquele jovem lá na periferia, ou aqui na periferia, falando da sua realidade, ou algo produzido em uma academia, é cultura, e que essa classe trabalhadora é produtora de cultura. É, eu vou aproveitar isso que você falou para lembrar de uma frase que eu ouvi, e que infelizmente é muito comum de a gente ouvir de autoridades, eu ouvi de uma autoridade de cultura da cidade de Guarulhos, que a ideia é, vamos levar cultura para a periferia, essa ideia absurda de achar que tem que se levar cultura para algum lugar, como se naquele lugar não tivesse cultura sendo feita, porque isso mostra uma ideia, uma ideia dominante de cultura, de que cultura é aquilo que a gente determina que é cultura, porque aí a gente tem que levar para o outro que a gente também determina que é inculto, que não tem cultura, que a gente precisa levar. Então, eu queria fechar isso numa pergunta. O que é para você a palavra enquanto ação política? Porque a palavra também tem a sua carga de ação política. Como é que é, para o Irã, essa coisa de unir a palavra a uma ação política? Olha, ter esse espaço e ter a palavra chegar em alguns lugares onde eu nunca imaginei chegar, esses dias, mais ou menos uma semana, uma professora lá do Rio Grande do Sul me mandou uma mensagem no Facebook e disse, olha, eu utilizei uma das suas poesias, o Setembro Amarelo, numa aula com o Ensino Médio e também com a turma do Fundamental, do sétimo e oitavo ano da cidade, vou lembrar o nome da cidade, fica pertinho de Porto Alegre, e a professora falou, olha, eu comparei, eu trouxe a sua poesia e coloquei junto com a poesia do Ferreira Goulart. foi magnífico, sabe? Não é questão, não enche o ego, porque isso não enche o ego, não preciso disso, até pela minha maravilhosa professora orientadora, Maria Lúcia Martinelli, que é um poço de fato, de humildade, a gente fica feliz, sim, por essa palavra chegar a muitos lugares, em lugares que você nunca imaginaria que chegasse. E essa palavra, ela tem sua força e o posicionamento político, de fazer com que muitas dessas, dessas, dessas poesias, dessas palavras, ela tem um tom, um tom político de revolucionário, enquanto ação política, é de um posicionamento humano, um posicionamento crítico em relação à realidade, mesmo diante das contradições que vivemos no capital, enquanto classe trabalhadora. eu faço críticas ao sistema, mas, ao mesmo tempo, eu sou um funcionário público que vende minha força de trabalho para esse estado que eu critico. Mas, quem lê, eu sempre trago esse tom crítico nas minhas poesias para que, de alguma forma, quem lê, ele se pergunte, ele se questione de uma forma muito simples. Eu sempre saio da academia quando eu transformo o conhecimento em algumas palavras e verbalizo isso. Então, não é só de abstrações que eu trago. E falar essas coisas do abstrato, eu quase que inaugurei essa semana essa minha área de falar da subjetividade, dessa abstração, de paixão, de amor, em uma poesia que saiu em um livro da editora Nova Praxis, que é O Tempo e o Conceito de Amar. Mas, a minha poesia, ela é posicionamento político em vários, em vários momentos para que essa classe trabalhadora, é para a classe trabalhadora, em momentos agora de eleição, eu tenho feito algumas poesias, alguns cordezinhos curtos para jogar na rede, para que as pessoas reflitam, fazendo críticas ao sistema, fazendo críticas a quem está no poder e fazendo críticas a quem quer se perpetuar nesse poder. Então, o poeta, não existe neutralidade, falando já de Paulo Freire, você tem que decidir, a tua poesia, ela vai ser libertadora ou ela vai ficar aí do lado do opressor, vai ficar só falando de subjetividades e nenhum outro momento você vai se posicionar. então, a possibilidade da poesia é também uma mediação de revolução, de chegar nessa revolução, perspectiva revolucionária, essa é a força do meu posicionamento, a força da palavra enquanto ação política. Legal, então eu vou te pedir uma coisa, não sei se você vai ficar muito assim por causa que é um pedido de improviso, mas você tem alguma poesia para falar para nós? Aqui? Agora? Agora? Dá sim para a gente trazer. Como eu estou trazendo falei dos ciganos, dá para a gente tirar uns estrofes aqui, é um pouco longo. então vamos, vou pegar um pouco do final, e falar do povo Calom, do povo dos ciganos, da etnia Calom, e eu falo que povo, pois ele se torna uma coisa só quando são desumanizados, seja nos acampamentos ou nas ruas, quando por demônios por nós são tratados. Tratar como exóticos não os dá a humanidade, exóticos nem come nem bebe, isso legitima a ignorância da sociedade, e para desumanizar esses povos damos essa naturalidade. Agora eu quero voltar a falar sobre o grupo Calom, que foi que eu fui agraciado em atuar como assistente social, visitava as famílias no acampamento, viviam experiências sem igual. Esse povo veio para o Brasil nas primeiras caravelas, e aqui chegaram quando os portugueses aqui pisaram para saquear, foram deportados pelo rei de lá, na política dessas terras, povoar. Trouxeram cavalos, danças, festejos, tropeiros e ferreiros, as mulheres, danças, rezas e leituras de mão. Essa foi a grande contribuição apagada pela história para a nossa nação. Depois dessa história eu quero pedir para vocês sobre os ciganos repensar. Se não podes amar, que comece então a respeitar. Se na rua uma cigana te abordar e pedir para a sua sorte deslendar, mesmo que não acredite, ao menos possa ajudar. E quando puder, procure pesquisar a riqueza desse povo para a nossa história poder ofertar. E contra o preconceito de discriminação possas comigo lutar. Esse é um poema que, com todo carinho, esse cordel vira um que dá muito a toda essa humanização e aprendizado com o povo cigano. Muito bom, muito bom, Irã, muito bom. É muito importante você falar isso, porque a gente vive um momento em que há realmente uma luta contra determinadas discriminações ou contra as discriminações de modo geral e até algumas vitórias, apesar dos retrocessos. Mas se há uma coisa que a gente ouve falar muito pouco no senso comum da sociedade, que é uma discriminação que ainda é muito forte, é contra o povo cigano. que é ainda muito mal visto como vagabundo, como as pessoas têm medo daquelas mulheres que querem ler a mão. Quer dizer, ainda existe uma discriminação muito grande em relação a isso, por ignorância das pessoas. nos primeiros artigos ou no primeiro artigo acadêmico que eu escrevi, eu trouxe que os ciganos transitam entre o exótico e o demonizado. Ou o Al coloca ele como exótico, que é aquele ser que não come, não bebe, que não trabalha, e fica ao redor da fogueira, dançando, cantando pelo mundo, que fica aqui e daqui a pouco sai. Ou como um demonizado, aquela pessoa que vai te amaldiçoar, se pegar na tua mão, se um cigano acampar naquela terra, nunca mais vai nascer nada, vai se tornar uma terra maldita. E isso é tudo um processo histórico, da qual também a igreja contribuiu muito, desde a chegada desses povos na Europa, no século XVI, onde temos os primeiros relatos históricos, os primeiros registros históricos da chegada desse povo. E eu ganhei, assim, o Romano, bem, eu lembro no final da minha dissertação, já estava já para fechar nas considerações finais, e me veio um aprendizado de dizer assim, olha, por que se perseguem esses povos tradicionais, por que é mantido esses estigmas e são reforçados esses estigmas, aí eu falo do cigano, mas aí eu trago também o povo de, os quilombolas, o povo de terreiro, os indígenas, por que esses povos, eles têm uma possibilidade de se rebelar contra o sistema como nós não temos. Então, quem está no poder vai investir muito para manter esses rótulos, para manter esses povos longe, longe de uma possibilidade e de que essas pessoas cheguem em alguns espaços. Então, quando temos aí um cigano chegando na universidade, tem que se comemorar muito, os indígenas estão muito mais à frente chegando no espaço de doutorado, chegando no espaço de política, muitos quilombolas, movimento negro. Isso, quem está no poder teme, vai temer sempre, porque a partir dessas pessoas, a partir do conhecimento, a classe trabalhadora, quando começa a botar o pé na universidade, vem toda essa carga de discriminação contra as cotas e que a gente sabe que não vem, de onde vem? vem de lá de cima, é financiado por quem está no poder. Porque esses jovens, quando saem da periferia, por mais que muitos chegam e começam a reproduzir essa fala do dominante com a ideia da meritocracia, mas essa classe dominante, ela investe, ela coloca a rolidez das vidas aí, coloca aquela indígena lá para abraçar esse genocida, para dizer que está tudo bem, para aparecer em alguns espaços, são pagos e são muito bem pagos, são estrategicamente colocados essas pessoas para desmobilizar ou para tirar a legitimidade de toda a luta desse povo e dizer, olha, não tem que ter cota, não tem que, vocês não têm esse coitadismo, se vocês quiserem, vocês podem chegar também. Então, com os ciganos, não é diferente. se você pegar esse povo, a liberdade desse povo por não estar inserido no sistema capitalista como eu estou, como você está, que a gente tem que acordar cedo, temos a hora, o relógio como um determinante da vida da gente, que a gente, olha, tem que chegar porque fazer na hora, aquele cálculo mental, 40 minutos você tem que estar no trabalho, tem que bater o ponto, à noite eu tenho que ir, você que é professor da rede pública, tenho que ir para outra escola, sabe, não é a coisa do cigano de ouvir da dona Preta no telefone e dizer assim, ô comadre, uma das vezes estava dentro do acampamento, a senhora está bem aí? Eu estou saindo daqui agora e vou cuidar da senhora, a senhora está doente, estou indo, dona Preta, vai para Itaim, para algum outro lugar, não, estou indo para o Rio de Janeiro agora, tem uma comadre minha que está doente, sabe, eu fiquei, nesse dia eu guardo, eu falo, assim, onde foi que a gente se perdeu? Porque a gente não se disponibiliza, não é também porque não queremos, porque diante de tantos compromissos que temos enquanto classe trabalhadora, que temos que manter ali, você tem as suas aulas, eu tenho meus atendimentos, minha atuação enquanto assistente social, como pai e tudo, eu não vou poder aqui sair e dizer, olha, eu vou cuidar de um parente meu que está ali na outra cidade, eu digo, olha, no fim de semana, se der certo, eu vou te visitar, porque essa questão de você viver, viver nesse mundo louco de capitalista e que o pior é que as pessoas entendem só que para ser trabalhador você tem que fazer todo esse trajeto, tem que ficar duas horas no transporte, você tem que morar na cidade de Tiradentes, você tem que ir lá para o centro de São Paulo, voltar, você tem que ter uma folga para quem trabalha seis por um, aí quem olha o outro que não vive nessa loucura do capitalismo, aí a tendência diz, olha, é um vagabundo, não é trabalhador, vive de quê? Está roubando. Então, hoje a gente vive uma loucura desse capital que agora muito mais em tempo de pandemia que ele vai se readequando e vai tomando novas formas e dizer que, olha, a classe trabalhadora cada vez não reconhece a classe trabalhadora, ela não se reconhece, eu não reconheço a humanidade do outro, eu venho perdendo a humanidade, são tempos de barbárie. Eu trouxe em uma das aulas esses dias que esse novo normal, diz, olha, estamos no novo normal, eu não aceito esse novo normal, o normal seria a gente fazer essa gravação do programa perto, frente à frente, olho no olho, sabe? Depois dar um abraço, isso aí é humano, a gente não pode aceitar esse novo normal, porque quem vai se beneficiar com isso é o próprio sistema capitalista que está demitindo professores, utilizando as aulas que eles gravaram para vender nesse processo de exploração da força do trabalho, demitindo por e-mail, por pop-up, você entra lá no sistema, está lá para a demissão, não é novo normal, esse novo normal é aberração, esse novo normal é a barbárie escancarada do que a gente está vivendo. Então, quando você tem povos tradicionais que lutam contra isso e resistem, porque é uma cultura de resistência, é claro que o sistema vai ficar com medo, sempre vai olhar e vai colocar suas forças policiais com um olhar sempre atento a qualquer movimento, a essa população negra periférica, porque ela pode se rebelar, uma hora a gente se rebela, a periferia se rebela e a gente vai tomar conta de alguma coisa, é assim que espero, se não é aqui, mas a Bolívia está dizendo como é que faz, o Chile está dizendo como é que faz. É verdade, é verdade. Não é isso, Omar? É verdade, e uma coisa que você apontou que é muito importante, eu acho que o grande medo de quem está no poder não é só pela possibilidade de se rebelar, é que eles sabem que esses grupos, essas populações tradicionais, elas têm como mostrar que é possível um outro modo de vida, muito melhor do que esse que a gente tem. Perfeito. Então, acho que o maior medo é esse, é falar, não, peraí, se eles mostram que é possível um outro modo de vida, o que a gente faz? A gente não tem mais força, porque eles conseguem provar que, na verdade, o normal que a gente vive não tem nada de normal. Você falou que esse novo normal é uma aberração, mas o antigo normal também já era uma aberração. A aberração só está maior agora. Mas, enfim, Irã, a gente podia ficar aqui conversando horas, porque eu estou adorando esse papo, mas a gente tem um tempo também, tem a questão do tempo, do capital, aquela coisa toda que a gente luta contra, mas acaba sendo vítima dele, não tem jeito, a gente está atrelado a isso. Eu acho que foi muito importante você falar, porque a minha vontade também era ter esse papo ao vivo, que a gente pudesse estar olho no olho, mas se eu fosse esperar isso para começar a fazer essa série de vídeos para o canal, não sei nem quando é que eu ia poder começar. Mas, assim, eu queria muito agradecer, cara, a sua disponibilidade. Para mim, foi uma honra ter você aqui no nosso canal, dando essa aula para nós de literatura, de poesia, de vida, de mundo. Só gratidão, só gratidão para você e queria deixar esse espaço final para você falar o que você quiser. Mais uma vez, eu agradeço o convite e é uma honra. e parabenizar a você pela iniciativa do canal. Temos que tomar parte, sim, nesse espaço das redes sociais, produzir conteúdo com qualidade, conteúdo na perspectiva revolucionária, crítica, e que essas pessoas que recebam essas mensagens, elas também reproduzam. É isso que precisamos sabermos do poder das redes sociais e começamos a saber do poder das redes sociais da pior forma, quando chegaram a eleger um genocida, um grupo do que tinha de pior na sociedade que se une e se junta em torno de uma candidatura, de um projeto de destruição nacional, destruição da classe trabalhadora, mas a história nos conta que a classe trabalhadora reage também e estamos esperando essa reação. Por mais difícil que vivemos atualmente, nunca se falou tanto de revolução em vários cursos que eu tenho feito online, em algumas lives, em várias lives, de falar dessa classe trabalhadora unida, de falar da possibilidade revolucionária, de união, de se unir enquanto classe trabalhadora, dos grupos, está aí o movimento de mulheres também reagindo e conseguindo se mobilizar, está um movimento negro aí também forte quando acontecem casos escancarados de racismo, que a gente sabe que a todo momento está acontecendo casos de racismo, então é preciso olhar o outro lado também e ao mesmo tempo que a classe trabalhadora toma os golpes dela, ela consegue reagir e essa semana tivemos a maravilhosa notícia de que depois de um ano o povo boliviano deu essa resposta maravilhosa para a América Latina inteira ver e aprender como se faz para o mundo, né? E é isso, eu desejo muito vida longa ao canal que venham muitas e muitas pessoas maravilhosas compartilhar suas vivências, seus ensinamentos, seus aprendizados e precisamos tomar conta mesmo dessas redes sociais, porque lixo a gente sabe que tem muito e tem muito lixo que deforma, que desmobiliza, que marginaliza muito mais grupos e pessoas e pessoas como você que tem essa atitude e essa ideia de trazer conteúdo em canais que sejam reproduzidos e multiplicados aí por mil. Muito obrigado, gratidão. Vamos seguindo na luta. Vamos seguindo na luta, eu acho que a gente não pode perder nunca a capacidade de se indignar e ao mesmo tempo de acreditar que é possível. Acreditar que é possível mudar esse estado de coisas, acreditar que é possível fazer a revolução, seja ela qual for, mas uma revolução que nos tire desse estado que é absurdo, que a gente não precisava estar vivendo. Não era para a gente estar vivendo isso. Era para a gente estar em um outro patamar. Mas é isso, eu acho que você falou bem, a Bolívia está nos mostrando aí que é possível e vamos lutar, vamos continuar na luta. Gratidão, meu camarada, gratidão, meu amigo, adorei mesmo esse papo e enfim, vamos adiante, vamos adiante. Obrigado mesmo. Vamos lá. Obrigado. Essa foi a nossa conversa com Irã, eu espero que vocês tenham gostado, eu particularmente adorei fazer e a nossa dica literária dessa semana não é uma dica, são algumas dicas. A primeira delas é o livro A História Oral na Pesquisa em Serviço Social, da palavra ao texto. Esse livro que vocês estão vendo aqui. Esse livro é composto por diversos artigos científicos na área do serviço social relacionados à história oral e um desses artigos é assinado pelo Irã Marx. A segunda dica é um cordel um cordel escrito pelo Irã no ano passado como uma espécie de encerramento poético e festivo da pesquisa de mestrado dele em serviço social. O cordel se chama Povos Ciganos Povo Silenciado das Origens aos Dias de Hoje. Vocês também estão vendo aqui agora. Então essas duas dicas literárias quem quiser todos os dados a respeito delas estão aí na descrição do vídeo. E a terceira dica é pra vocês seguirem o Irã no canal dele do Instagram que se chama Cordel do Cotidiano que também vai aparecer aqui pra vocês. Sigam o Irã vejam essa ideia de cordel muito legal que ele tem. Tá bom? Como eu já disse todos os dados estão na descrição do vídeo. É isso. Mais uma vez eu peço pra curtirem o vídeo enfim compartilharem se inscreverem no nosso canal acessarem o nosso blog nossas redes sociais enfim ajudarem a gente a ampliar cada vez mais esse trabalho. Tá bom gente? Valeu na semana que vem a gente vai encerrar nossa trajetória reflexiva múltipla e depois eu vou contar pra vocês o que a gente tem em mente aí pra continuar as nossas reflexões. Tá bom? Até semana que vem gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.